E ontem teve clássico Brasil-Uruguai pela Copa América Feminina. Vamos ver como foi? O Brasil tá jogando por música, melhor, por poesia. Tá me inspirando todo dia. Olha aí a Antônia. Deixou a colega no chão e deu aquele passe quase com a mão. A bola foi quicando na grama. Gol da Adriana. E não tem gol só da Adrianinha. Lá vem a Debinha. 2 a 0. Eita que não tem jeito. O gato Mia. E o cachorro anda. Gol da Adriana. É, amigo. 3 a 0. E hoje eu tô inspirado. O Uruguai chegou. Mandou um pombo sem asa. Que ave. Bola na trave. E ainda bem que a árbitra apontou pra cima. Que já tava acabando minhas rimas.